Olá, todos vocês amigos do meu coração. Bom, estamos aqui, né, iniciando aqui um novo vídeo, tá? Que estou muito feliz, muito alegre mesmo. E, ah, eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus e várias pessoas que sempre estão comigo, a cada um de vocês que sempre estão ao meu lado aí, assistindo meus vídeos, tá bom? E, desde já, eu peço, deixa teu joinha, tá? Inscreva-se no meu canal, quem ainda não é, meus amigos, né, que faz parte da minha vida, tá bom? E vou iniciar hoje em Apocalipse 3, 19, que diz, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso, seja diligente e arrependa-se. Amém? Que palavra linda, né? E, desde já, eu peço que Deus esteja na casa de cada um de vocês, protegendo e abençoando grandemente, tá? A cada um de vocês que está agora, neste momento, assistindo esse vídeo. E vamos lá, vou estarei passando três canais de pessoas maravilhosas e deixarei o link desses canais na descrição do vídeo. Primeiro, suculentas, eliana. Dois, plantar e cuidar com Bárbara Bosch. Três, orquídeas e plantas abençoadas. E agora, vou ali mostrar para vocês minha lindeza. Bom, com essas folhagens lindas também aqui, maravilhosas, né, que eu amo também muito e ajuda muito, né, aqui no orquidário, as orquídeas, né, até a umidade. E está aqui, gente, essa coisa mais linda, a primeira vez que ela floresce aqui comigo. Olha que coisa linda. Olha essa flor, pessoal. Muito linda, meu Deus. Olha o labelo, coisa mais perfeita, gente. Olha, ela não é... Achei que... Pensei que ela fosse maior, né? Bem maior, mas mesmo assim, muito linda, gente. Olha só, me deu duas flores. Ai, que lindo, gente. É muito bonito, né? Ela é uma Kiza, uma Kiza Sogo Doll Litty Prince. Ela chegou aqui para mim dia 2 do 4, do mês 4, olha só, dia 21, agora... Oh, dormindo. Dia 2 do 4 de 2001, que é o ano agora, né? Então, quer dizer, ela tem poucos dias, poucos meses, né, que ela chegou aqui para mim. Plantei ela nessa bolacha muito grande, porque ela realmente é muito grande. Olha só, essa bolacha de madeira, que estava já bem seca, e ela está com muitas raízes. E ela tem duas frentes. Tem essa frente aqui, que deu a flor, né? E tem essa frente aqui, ó, que essa aqui, ó, esse broto já pode também surgir uma flor. Porque ela não sai, ela, como se diz, ela não dá aquela espata floral, né? Ela já sai direto, ela já sai a flor aqui, ó. Ó, a arte floral. E tá aí essa lindeza. Eu tinha que mostrar para vocês, tá bom, amigos? E o mais, gente, eu tenho que agradecer muito, muito a Deus. Por grandes e grandes milagres que Deus tem feito na minha vida. Tem colocado as pessoas na minha vida maravilhosamente especial. E eu agradeço muito, muito, muito mesmo, tá? A minha amiga Márcia, a minha amiga Luciana, a Ju, meu Deus, a Liz, a Méria. Ai, Jesus, é tantas amigas minhas, assim, que eu agradeço demais, tá? Que tem vários canais aí. E logo estarei divulgando novamente os canais delas, tá? Porque são pessoas maravilhosas. Que foi Deus que colocou na minha vida, tá bom? Então, é isso, amigas, tá? Eu agradeço, desde já, a cada um de vocês que assistiu esse vídeo. Que possa estar escrevendo no meu canal, me ajudando. Que o meu canal possa crescer mais. Que mais pessoas possam estar assistindo os meus vídeos. E já, desde já, agradeço muito. Porque o meu canal, nunca imaginei que estaria passando gente de todo lugar do mundo. Já visualizando o meu canal, gente. É muita benção. E tenho a agradecer demais a Deus, tá? Primeiramente a Deus e depois a cada um de vocês que assiste os meus vídeos. Ó, um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Beijo, gente. Fiquem todos com Deus.